Fala pessoal, beleza? Vou começar mais um vídeo? É, hoje tá repleto de coisas pra mostrar aqui É, uma coisa Vou deixar claro Cabelo tá bizarro, né? Sendo cebolinha aqui Ó É, geralmente Os orçamentos, eu mostro ele já meio resumido Tá? Porque Apesar de ser um orçamento superficial Estou deixando isso Muito claro pra todo mundo Ainda assim, a gente liga Desmonta Só que a gente, por experiência, já sabe alguns defeitos crônicos Certo? Defeitos esses que a gente consegue Usando a fonte assimétrica Usando multímetro, usando o filosofre Coisa básica, básica, básica Certo? Mas a gente consegue só o equipamento aqui Tá? Deixar isso claro Porque às vezes eu mostro isso aqui na mesa E tal, bonitão, mas eu já liguei eles O que tem que ligar Alguns eu realmente não ligo, porque não precisa Eu sei, já que é defeito, eu vou mostrar pra você Isso aqui, certo? Deixando isso bem claro Ó, já se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta Compartilha Deixa o like Vamos ver se consegue chegar a 200 mil inscritos aí desse ano Vamos ver se o YouTube favorece a gente, né? Ajuda aí, gente Ó, começa a compartilhar os vídeos e tal Porque o YouTube que define O canal vai crescer, o canal não vai crescer O canal vai crescer, não vai crescer Aí começa a indicar pra um monte de pessoas Aí Aí, depois disso O canal começa a crescer, né? Não é uma questão de pessoas em si, certo? Bom, também se você quiser enviar equipamentos Acesse o site, tá aqui na descrição do vídeo Ou, aparecendo aqui na tela Você vai falar com a minha versão do robô E ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos Quem sabe, nesse momento, a Unidade Brasília já esteja funcionando E já pode receber equipamento lá, certo? É, bom Uma coisa É, dia 7 do 10 agora Vai ter lançamento de curso de reparo em notebook Na descrição do vídeo tem mais informações E por fim, o sistema de OS da Getec Informática Gerenciamento de Ordem de Serviço Também está na descrição do vídeo Tive que pausar aqui Tive que responder uma mensagem urgente Bom, vamos lá Começando Ó, hoje é sessão AMD Sessão notebook AMD Liga, não gera imagem Ah, Itautec Itautec é suave O meu cara mandou até bateriazinha aqui para trocar Tranquilo Suavão Né? Beleza Ai, Jesus Galera, esse aqui Esse aqui é o mesmo Não vou falar nisso aqui Daqui a pouco eu chego nisso Mas é defeito crônico Sol da BGA Na Ponte Norte Certo? Esse modelo aqui É o mesmo usado em Acer É o mesmo usado em HP É o mesmo usado em Toshiba Defeito crônico Liga e não dá imagem Esse aqui, gente Mesmo que fosse Esse aqui é um tipo de equipamento Que a gente só confirma se realmente não deu imagem Não deu imagem? Ah, Itautec Mas pode ser memória, galera Não, aí eu mexo na memória e funciona Passa dois dias o equipamento volta Esse aqui é padrão Não tem jeito Defeito crônico Defeito crônico Sol da BGA Quando não é o chip Muitas vezes é a Ponte Norte Mas 90% das vezes aí É solda BGA Dessa Ponte Norte É comum isso aqui ter defeito Olha, mais um HP, né? Vision Também Esse aqui também é problemático Tem um Fenon 2 Quadicório Também defeito Ponte Norte Se tiver GPU Também tem que fazer GPU Dependendo do caso GPU nem sempre A Ponte Norte realmente Ela sim é problemática Ela sim é destrutiva Não tem jeito Então Isso aqui também Só que esse caso aqui Já é diferente Ele liga Gera imagem Mas O Wi-Fi Para de funcionar No meio do uso Quem aí é das antigas Que lembra Eu tô gritando, né? Que lembra DV2000 DV6000 O primeiro sintoma Era esse O DV6000 DV2000 Ele tinha uma chavinha Seletora Mesmo jeito Tem um teclado ali Mas era manual A chavinha desse DV6000 DV2000 Que você ativava E desativava o Arias Quando você puxava a chavinha Ficava azul Se não me engano Verde Não, acho que era azul mesmo Puxava a chavinha Para o oposito E para o ON Ficava azul Quando dava defeito Um dos primeiros Nem sempre Era esse exatamente O sintoma Mas um dos primeiros Sintomas Que apresentava Era o que? Você puxava para o ON A chavinha da wireless Ficava laranja Ela não ativava De jeito nenhum Aí a gente trocava o wireless Mexia na memória Fazia o escarcel todo Não resolvia Absolutamente Nada O defeito Era refazer a solda BGA E torcer Para ser realmente Um defeito Na solda BGA Porque muitas vezes Como eu já falei Também é o chip Certo? Mas como é que sabe Se é a solda BGA Ou se é o chip Getúlio? Qual que é a mágica? Irmão Só tirando e fazendo Não tem jeito Não tem outra forma De fazer isso Ó Mais um Esse aqui é um Lenovo Lenovo top Esse aqui Certo? Que está com defeito Intermitente Ora funciona USB Ora não funciona Ora dá tela azul Tá? Defeito Esses são os piores Não tem defeito Pior que intermitente Porque como o nome Já diz É intermitente Ora dá defeito Ora não Primeiro O primeiro passo Disso aqui É tentar padronizar O defeito É padronizar Fazer o que? Tentar elaborar Um tipo de teste Que seja Sei lá Questionar o cliente Dá defeito quando? Ah Quando eu mexo Sei lá No jogo tal Vamos tentar reproduzir Exatamente Esse erro Por quê? Porque esse erro Faz toda a diferença Para a nossa análise Certo? Esse defeito Intermitente Que eu não consegui Reproduzir aqui Eu preciso até De mais informações Do cliente Para poder Reproduzir o erro E assim Passar um orçamento Mais preciso O orçamento 100% preciso É só depois De feito Certo? Nunca nessa área Nunca Igual isso aqui Eu estou falando Do Itautec Falei do HP Que é defeito crônico Na Ponte Norte Ou na GPU Se tiver É Isso aqui Eu não posso Dar certeza Disso aqui Mesmo que Cara Eu possa Sentar ali Colocar o multímetro Fazer um relatório Lindo e mandar Para o cliente Ainda assim O cara pode ir lá Chegar e Fazer o procedimento Não dá certo Trocar a GPU Trocar a Ponte Norte Não dá certo Pode ser um problema No socket Na solda Beijado socket Porque esses AMD Porque esses AMDs Dão defeito No socket Também Na verdade Não é nem No socket Não é nem Na sola Do socket É mais ali O problema Da placa A placa Ela enverga Ela dá um B.O. Tremendo Porque esquenta Bastante Não tem como Dar 100% De certeza Antes de Executar O procedimento E antes De ficar Funcional Não adianta Seria milagre Isso não existe Não existe Infelizmente Queria eu Ter 100% Um testador Como o cara Lá do Como é que chama Do Caramba Do inocuo Igual o cara do inocuo Falou Uma ferramenta de teste Não existe Isso aí nessa área Na nossa área Na área que eu trabalho Não tem Não tem Infelizmente Certo E a gente vai Por experiência Algumas medições Geralmente a gente acerta Quando não acerta Passa outra coisa Ou já resolve Se for outra coisa Ó Macbook O que vocês acham Macbook Coloca aí O que vocês acham Qual é o defeito É Enganou Não é água não O cliente quer que faz Upgrade nele Trocar Tirar o HD Colocar um SSD Procedimento padrão Sem problema nenhum A gente faz Esses upgrades aqui também E é até bom Falar isso Por que Muitas pessoas Questionam Se a gente faz Atualização Vende memória Vende SSD Vende não sei o que Sim Mas só o equipamento aqui Eu não vendo Um espaço SSD Um espaço memória não O cara quer fazer upgrade No computador Colocar o SSD Colocar mais memória A gente vende aqui O equipamento está aqui Entrega montado Entrega montado Entrega a peça velha dele Sem problema Mas a gente não vende A peça avulsa Vende só no equipamento Certo? Ele pediu também Para salvar o programa De virtualização De emulador do Windows Aí nesse caso aqui Não faz Porque seria mais ou menos Uma clonagem No caso tem que formatar O SSD Ele vem zerado Aí instala o MacOS E reinstala o programa Ou seja Duas instalações De sistema operacional Certo? Esse Acer aqui Ele está com problema De 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 Ixi Eu esqueci Vou olhar daqui a pouquinho Liga o nome da imagem 1060 Essa aqui também Problema em solda BGA Tudo que deu para ver Porque não tem alimentação Provável Viu gente? Provável Tá? Provável Certo? Só depois executado Não tem como saber 100% Se é um defeito no chip Se é um defeito na solda Só depois de ressoldar De refazer a solda BGA Certo? Ó Uma 1080 1080 não Uma RTX 2080 Tá aqui ó Não liga Não permite que o equipamento ligue Triste né? Vamos lá Vamos ver se consegue Achar o curto aqui já Isso aqui gente Eu tenho até medo Viu? Quando é assim É um medo do caramba Por quê? Tem grande chance De ser a GPU E uma vez eu falei Os meus vacilos Eu falei em vídeo aí Que geralmente GPU não causa Curto-circuito Na entrada da placa Que causa sim Tá? Causa sim O Renato mesmo Nesse mesmo dia Que saiu o vídeo lá O Renato falou assim Ah Getúlio Causa sim Beleza Aqui não Como vocês já sabem É difícil queimar aqui Na verdade Mas aqui Ó O preto Negativo é o de cima Onde está a marca Cadê que não está aí nenhum Saiu? Acho que saiu Saiu Peraí 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 Agora sim Então o negativo é de cima Ok Vamos ver embaixo aqui Se tem algum curto Às vezes pode ser na secundária Dela né Embaixo não pode nenhum Dar curto Nenhum deu curto Depois de chutar Ou seja Ela tem curto Ela tem curto Mas é uma coisa na secundária Não é na primária Lembrando Primária é esses 12 volts É o que alimenta A primeira energia A energia que entra nela É 12 volts Sendo aqui Ou aqui Mas ela queimou alguma coisa Na parte secundária Que não está deixando ela habilitar Quando Ele tem alimentação aqui Mas quando ele vai para algum PWM Algum conversor de tensão Ele vai lá e barra Não permite Eu até tirei ela para medir Mas Infelizmente Não apareceu Tá Bom O que mais Ó Plaquinha De vídeo Também liga na imagem RX 570 470 Quer dizer 460 Isso 460 Certo E Cara Essas aqui são Lindas demais Da conta né Aqui Uma X Mandou aqui Usa um 7 Não sei o que Aqui Uma minizinha Olha que linda Não está ligando Tá Não está ligando Também Reparem em placa Bem comum Ele relata aqui O defeito do equipamento Certo Já fiz a leitura Já fiz o teste E tá ok Deixa eu só confirmar Qual que é esse aqui né 3, 4, 7, 5, 2 Acho que é mal contato Não lembro o que que é Ah Olhei aqui ó Ele liga e não gera imagem Certo Liga e não gera imagem Só porque esse aqui Já é um equipamento Que não é AMD Não tem placa de vídeo Dedicada Certo A placa de vídeo É integrada ao processador Mas liga e não dá imagem Esse acerzinho aqui Também dá muito problema Nesse sentido Tá Mas não é só da BGA Reparem em placa Mesmo Certo Galera Acho que acabou Tá Acho que é isso Bom Um pouquinho Teve dois gabinetes também Mas gabinete eu nem mostro Porque no gabinete Às vezes eu ligo lá No laboratório Porque tem mais espaço Do que aqui E já tem fonte Tem um punhado de coisa lá Certo Então é isso Agora eu tenho que fazer um Acer E tenho que fazer um Panasonic Tenho que terminar um Panasonic Eu até comecei o vídeo dele Não terminei ainda Porque tá dando a dor de cabeça Tremenda Beleza É isso aí Valeu Tremenda Tremenda